E olha, outro acidente registrado ontem em Poço Redondo, o veículo que fazia o transporte com a carga de peixes da Semana Santa, lá para o município de Canidé de São Francisco, colidiu. Olha aí na tela do BG, a gente não tem detalhes do que teria provocado essa colisão, que a gente sabe que havia a carga de peixe que estava sendo transportada para Canidé de São Francisco. Graças a Deus, também não houve vítimas. O coordenador de comunicação de Canidé de São Francisco falou sobre esse acidente e informou que não houve perda da mercadoria e que a distribuição de peixes será normalmente mantida para os consumidores durante esta Semana Santa. 6 horas e 45 minutos e agora a gente muda de assunto. Aliás, tem sonora em relação a esse acidente? Vamos colocar então na tela do BG. Estou aqui para avisar as pessoas que fiquem confortáveis que o município de Canidé de São Francisco vai manter a distribuição do peixe. O atraso se deu devido a três motivos. O primeiro foi uma falha mecânica do caminhão, lá no trajeto, antes de chegar aqui no município, bem lá atrás. E depois teve também um problema com o pneu do caminhão, que estourou. O caminhão saindo do local para chegar até Canidé de São Francisco, após o socorro pela equipe do próprio caminhão, quando adentrou no município de Poço Redondo com Canidé de São Francisco, se envolveu em um acidente com um carro que vinha ao contrário do caminhão, forçando outra passagem com o ônibus e acabou colidindo na lateral do caminhão. Está tudo tranquilo, o peixe está chegando, a administração municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, está mantendo a entrega do peixe. E agradecemos a todos, pedimos desculpas, mas infelizmente é uma situação que aconteceu no acaso. Graças a Deus, como foi dito, a carga de peixe não foi comprometida e vai ter peixe sim aí em Canidé de São Francisco.